O Compromisso Tocantinense Criança Alfabetizada tem o desafio de alfabetizar todas as crianças das escolas públicas tocantinenses até o final do segundo ano do ensino fundamental. Isso porque nessa faixa etária, mais da metade das crianças no Brasil não aprenderam a ler e nem escrever. A alfabetização é um processo fundamental no histórico escolar dos alunos, mas em cenário nacional, mais de 56% desses alunos do segundo ano do ensino fundamental das escolas públicas não foram alfabetizados na faixa etária correta. Trazendo aqui para o Tocantins, esse cenário se repete com 50% desses alunos. A ideia Alfabetiza Mais Tocantins é mudar essa realidade no Estado, como explica o secretário de Educação. Nós temos um raio-x do nosso aluno do segundo ano do ensino fundamental das redes municipais. Todos fizeram provas e essas provas tem um diagnóstico hoje, já saiu o resultado hoje individualizado. Vamos apresentar aqui essa plataforma. O prefeito, o secretário municipal vai poder olhar qual é a realidade do seu município, qual aluno tem dificuldade, quem está abaixo do nível, principalmente porque nós temos mais de 50% das nossas crianças tocantinenses não estão alfabetizadas no final do segundo ano. E aí cria traumas, é uma tragédia silenciosa. O aluno, quando ele não está alfabetizado, quando ele vai para o terceiro ano, já é um outro momento da vida. E lá ele passa a ser inquieto, ele começa a andar, ele fica nervoso, ele tem dor de barriga, ele não quer vir para a escola e isso vai lá na frente ocasionar o abandono escolar. Serão investidos mais de 8 milhões de reais para atender mais de 56 mil estudantes e 2 mil professores nas cidades tocantinenses. Hoje nós temos aproximadamente 22 mil alunos e temos uma preocupação tanto com o processo de formação do professor como em ofertar uma educação de qualidade. Essa é a nossa premissa. E eu vejo aí que o estado que recebe os alunos da rede municipal, ou seja, a educação tratada como território só vem a fortalecer para que de fato toda a comunidade saia ganhando. Com cerca de 1.200 alunos na rede municipal de ensino, a cidade de Ananás, que fica na região do Bico do Papagaio, também comemorou o início do programa Alfabetiza Mais Tocantins. Ao trazer a educação territorial, tem nos dado estrutura, tem nos dado apoio para que a gente possa desenvolver uma educação de mais qualidade para os nossos tocantinenses. e parabenizar porque essa ação nos alcança. A secretária executiva do Ministério da Educação, o MEC, destacou a importância do lançamento para a educação tocantinense. Isso é fundamental para que as crianças tenham perspectiva de sucesso na sequência da escolaridade. Então, esse momento aqui, o lançamento do programa Alfabetiza Mais aqui no Tocantins é um exemplo muito vivo, muito real daquilo que o Ministério pretende apoiar, colaborar. O presidente do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, analisou o cenário nacional da educação e reforçou a importância da alfabetização na faixa etária correta. Não há meta mais importante para o país do que assegurar a alfabetização das crianças na idade certa. Ao final do segundo ano do ensino fundamental, todas as crianças devem estar alfabetizadas, lendo, escrevendo, com fluência. E é esse o objetivo do compromisso criança alfabetizada. Há muitos estados que estão avançando fortemente no sentido de alcançar a meta de ter todas as crianças alfabetizadas. O projeto é que em 2030 tenhamos alcançado essa meta de ter todas as crianças alfabetizadas.